Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal, bora para mais um vídeo de aprendizagem, bora. No vídeo de hoje, multiplicação e divisão de números inteiros. Então lá, vamos lá. Segue o meu convite, se você gostar do vídeo, curta, compartilhe e vamos lá estudar um pouquinho. Vamos lá, vou dar um tempinho para você, pegue teu caderno, anote, faça as suas anotações e vamos estudar um pouquinho. Bora lá. Vamos lá. Antes de começar, só vamos olhar as operações com números inteiros. Tem um popular jogo de sinal. Jogo de sinal, vamos lá para relembrar rapidinho. Bora lá. Então nós temos o seguinte no jogo de sinal. Quando os sinais forem iguais, dá mais. Quando os sinais forem diferentes, dá menos. Lembra dessa aqui? Ah, tá. Sinais iguais, dá mais. Sinais diferentes, dá menos. Quando? Diante de multiplicação, divisão e diante dos sinais matemáticos. Quais? O parênteses, as chaves e os colchetes. Então, bora lá. Primeira coisa, multiplicação. Então vamos lá. Multiplicação de números inteiros, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui o 2 positivo vezes o 3 positivo. 3 negativos. Então, eu vou fazer a operação normal. 2 vezes 3 são 6. E o jogo de sinal. Mais com menos, menos. Ok? Sinais diferentes, dá menos. Eu posso fazer assim. 2 vezes 3 negativos, vezes menos 4. E aí eu vou fazer primeiro a multiplicação, tá bom? 2 vezes 3, os números inteiros. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Belezinha. E os sinais, professor? Vamos lá. A regra, ela também pode ser feita assim. Quando for número par de sinais negativos, vai dar mais. Ou seja, quando for número ímpar, vai dar menos. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho quantos sinais negativos? 2. 2 é par, dá mais. Se eu tivesse menos 1... Vou colocar um monte de número aqui, só para você ter uma noção. que eu devia te falar. Quando é positivo, pessoal, nem se preocupe. Tá? Se tiver tudo positivo, vai dar positivo. Só o negativo que é meio que é no saco. Vamos lá. Quantos negativos eu tenho? 1, 2, 3. 3 negativos não é ímpar? 3 não é ímpar? Então, quando é ímpar em sinal negativo, dá menos. Agora vamos fazer a conta. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Tá aí. De multiplicação, é isso aqui. Vamos para a divisão? Bora para a divisão. A divisão pode aparecer de duas maneiras. Lembrando que a gente vai usar essa regra. Número par. Aqui, não. Número par dá mais. Número ímpar dá menos. Mas tudo bem. Bora lá. Então, vamos pegar lá o mesmo primeiro processo. 8 negativo divididos por 2. Eu vou pegar aqui o menos 10 divididos por 5 negativos. Basicamente, são duas relações. 8 dividido por 2 dá 4. E aí, como é que eu faço agora? E o jogo de sinal? Eu volto aqui. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Sinais diferentes. Dá menos com mais. Dá menos. 10. Olha, a divisão aparece assim também. 10 divididos por 5 dá 2. E o sinal? Sinais iguais. Aonde? Sinais iguais. Dá mais. Sinais diferentes dá menos. E aqui eu tenho sinais iguais. Um menos com um menos. São sinais iguais. Resultado positivo. Beleza? Vamos para uma expressão numérica. Vamos. Uma expressão numérica da seguinte maneira. Tá bom? As expressões numéricas têm uma característica. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer lembrando. Faço primeiro as operações com sinais. Parentes, chaves e com x. Mas eu vou ficar mais em cima do parentes. Tá bom? Beleza. Então, vamos fazer aqui a primeira parte das expressões numéricas. Tá bom? E aí eu vou soltar mais uma. Então, vamos lá. Por exemplo. 2 negativos vezes 3 positivos mais 2. Nas expressões numéricas, eu tenho uma ordem delas. Quais seriam? Primeiro, eu faço... Vamos fazer a primeira parte. Primeiro, nós vamos fazer a multiplicação ou divisão. Eu não tenho ainda raiz, quadrado e potência. Então, vai ser um pouquinho para frente. Por último, soma ou subtração. Então, vamos lá. Quando eu olho aqui a conta, eu vejo o seguinte. Eu vejo aqui uma multiplicação. Depois eu vejo uma soma. Quem é para fazer primeiro? Primeiro, a multiplicação ou divisão. Então, eu faço a multiplicação. 2 vezes 3 são 6. Menos com mais, sinais diferentes dá menos. E vou repetir o mais 2. Pronto. Agora, eu vou resolver a operação que sobra. Essa menos 6 mais 2 são sinais diferentes. Sinais diferentes eu tiro. 6 menos 2 dá 4. E o sinal do maior prevalece. Beleza? Então, vamos lá. A próxima etapa, eu vou até apagar aqui, que eu vou juntar um pouquinho mais para cá. Eu vou fazer em 3. Então, tá. Eu vou pegar aqui e vamos agora resolver da seguinte maneira. 2 de mais 5, divididos por 5, menos 1. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo a conta? Eu primeiro resolvo a conta. Primeiro, tem parênteses, chaves e colchetes? Não. Tem multiplicação e divisão? Tem. Tem aqui. Então, eu vou repetir aqui o 2 positivo, que eu não vou usar, e vou repetir o menos 1, que eu não vou usar. E vou resolver essa conta. 5 dividido por 5 dá 1. Tem jogo de sinal? Tem. Mais do 5 com mais do 5 dá mais 1. E agora, como é que eu resolvo? Agora, eu vou resolvendo em ordem. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, como eu tenho adição e subtração, quem tiver primeiro, eu resolvo. Tá bom? 2 mais 1 dá 3 positivo. Uma adição de sinais positivos e parcelas positivas. Eu somo os dois e conservo o sinal, menos 1. E agora, eu finalizo a conta. Repetir o menos 1. Tá vendo? E agora, eu tiro. 3 menos 1 dá 2. E o sinal da maior prevalece. Última. Então, vamos lá. Vamos para a nossa última. Eu vou pegar a canetinha aqui. Então, vai ser 2 menos 5, mais 2, menos 2, vezes 3, mais 1. E aí? Bem, a primeira coisa que a gente vai resolver aqui, antes das operações, é fazer as contas dentro do parênteses. Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui. Vou pegar aqui a amarela para resolver. Vou repetir o 2. Agora, eu vou tirar do parênteses aqui. Para mim, tirar esse 5 do parênteses, tem jogo de sinal. A menos com menos dá mais 5. Certo? Tem esse mais aqui. Mas, olha, eu tenho dentro do parênteses, eu tenho que resolver essa conta. E aí, eu tenho uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. Só que mais com menos dá menos 6. Vou continuar dentro do parênteses. Porque tem um sinal de positivo aqui. Tá bom? Mais 1. Vamos baixar a conta. E vamos resolver dentro do parênteses primeiro. Mais com menos, menos 6. Mais 1. Agora, pessoal, adição e subtração resolvem em ordem. Então, vamos lá. 2 mais 5 dá 7, positivo. Vou repetir o menos 6. E vou repetir o mais 1. Tá? Ontem eu poderia até fazer um pouquinho mais rápido, mas eu não vou fazer. Tá bom? Vamos lá, porque é um vídeo explicativo. E agora eu vou fazendo na ordem, ó. 7 menos 6 são sinais diferentes. Eu tiro, sinal do maior prevalece, que é o mais 1. Mais 1. Agora eu tenho uma adição de números positivos. 1 positivo com 2 positivo. 2 positivo. Valeu! Entendeu? Curta. Compartilhe. Você que me ou não tem uma tarefinha para fazer. E se encontramos no próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Obrigado.